Olá, sejam muito bem-vindos à nova versão Upgrade 2.0 do curso Como Enriquecer na Bolsa, comemorativa dos 5 anos do curso, onde triplicamos o número de aulas com base no feedback dos mais de 25 mil alunos formados conosco ao longo desse tempo. Eu fico muito feliz em ter vocês por aqui e saber que vocês estão prestes a adquirir conhecimentos que realmente serão transformadores na vida financeira de vocês, para muito melhor e para sempre. É uma honra saber que me acompanham e confiam no meu trabalho. Eu e minha equipe estamos aqui para darmos o melhor de nós, para que tenham toda a atenção que precisam. As aulas foram regravadas com mais qualidade, aumentamos o número de aulas, as quais distribuímos por tópicos de maior interesse, de acordo com a nossa experiência adquirida ao longo de todos esses anos. Eu sou Marcelo Veiga, bacharel em Direito, jornalista, consultor financeiro graduado pela Fundação Getúlio Vargas, autor de diversos livros na área de investimentos, educação financeira, empreendedorismo e marketing digital. Além de investidor e empreendedor internacional, sou professor de cursos sobre Bolsa de Valores no Brasil e nos Estados Unidos. É com grande expectativa que eu inicio essas aulas porque tenho a certeza que elas vêm agregar grande valor à sua vida financeira. Eu tenho certeza que ao final desse curso você vai sair capacitado para não apenas investir na Bolsa de Valores operando sozinho o seu home broker, mas também trabalhando com o conhecimento e as estratégias corretas de investimento para conduzi-lo à conquista de uma vida financeira segura e próspera. Diferente de muitos outros cursos que existem no mercado, nós analisamos, estudamos todas as estratégias que fizeram os grandes milionários e bilionários das Bolsas de Valores mundiais, e preparamos você para fazer crescer seu patrimônio em ações e fundos imobiliários para que gerem renda suficiente para que você possa em um primeiro momento se tornar independente financeiramente e logo em seguida traçar o seu caminho certo para a fortuna financeira. O curso é dividido em vários módulos que são liberados gradativamente para que o aluno assimile os conhecimentos de forma sólida e definitiva. O primeiro módulo ensina você a escolher a corretora, operar o home broker e compreender todas as noções básicas para que já possa no primeiro módulo iniciar sua prática de comprar ações e fundos imobiliários logo no começo. A maioria dos cursos sobre Bolsa de Valores vai se limitar a ensinar apenas a operar no mercado de ações. Eles entendem que isso seja suficiente para começar a operar na Bolsa, a comprar e vender ações, e realmente é, mas o que eu considero o diferencial do curso Como Enriquecer na Bolsa Bolsa é justamente a análise que esse curso faz sobre as estratégias vencedoras do investimento em ações. Existem várias opções de se operar no mercado de ações, muitas delas não são interessantes, não são recomendadas e muita gente que entra na Bolsa de Valores para operar sem conhecimento e sem orientação, eles acabam formando a famosa opinião de que muita gente tem sobre a Bolsa de Valores, de que a Bolsa seja um cassino ou um lugar onde se joga e perde dinheiro, quando na verdade não é nada disso. A Bolsa de Valores é um lugar seguro, é um lugar para se ganhar dinheiro, só é preciso conhecer as estratégias corretas que vamos aprender agora. Todo esse curso e didática desenvolvida aqui e o sucesso que tenho obtido na minha vida financeira foi adquirida com a minha experiência pessoal na Bolsa, tanto no Brasil como nos Estados Unidos onde eu experimentei tudo isso na prática, tendo iniciado com mais de 50 anos de idade. Na época eu estava preocupado com a minha aposentadoria no final da vida e posso dizer que tendo saído do zero em cerca de cinco anos conquistei minha independência financeira financeira e hoje, 11 anos depois, eu moro nos Estados Unidos e conquistei uma vida financeira muito além do que eu poderia imaginar e tenho a certeza de que posso ter e proporcionar a minha família tudo o que eles precisam e finalmente ter uma aposentadoria digna que na verdade chegou muito antes do tempo que eu imaginava. Tudo isso só acontece, como vocês vão ver, por causa da Bolsa de Valores e está acessível a qualquer pessoa, em qualquer profissão, ganhando qualquer tipo de salário. E a partir do segundo módulo do curso, você vai conhecer todos os tipos de produtos bancários, vai aprender a compará-los com as rentabilidades do investimento em Bolsa, para perceber o quanto poderia estar ganhando nesse mercado, ao invés de deixar o seu dinheiro rendendo pouco no banco. No terceiro módulo veremos as estratégias e técnicas de investimento com foco no do enriquecimento, passo a passo, acrescentando gradativamente a cada aula, novas informações essenciais para seu sucesso como investidor. Tudo de forma fácil, feito para leigos, onde ao final você saberá tudo sobre investimentos. Vai saber como fazer seu dinheiro realmente crescer de forma segura, gradativa e exponencial, onde através dos juros compostos, seu dinheiro vai crescer cada vez mais rápido ao longo de de aproximadamente apenas 10 anos, que foi exatamente o tempo que aconteceu comigo. No quarto módulo, chamado de O Pulo do Gato, aprenderemos como obter informações atualizadas e confiáveis de quais as melhores ações e fundos imobiliários para investir. Você vai entender por que ninguém enriquece na Bolsa com dicas de jornais, revistas ou redes sociais e vai saber exatamente como ter essas informações de fontes seguras e confiáveis atualizadas todo mês. Você vai conhecer a história das casas de análises e dos cursos de Bolsa de Valores no Brasil e principalmente vai conhecer todos os tipos de armadilhas financeiras desse mercado, da internet e das próprias instituições financeiras, para que saiba como nunca mais cair nelas. E vai seguir seu caminho triunfante para o sucesso financeiro na Bolsa de Valores como tantos investidores conseguem. Ao final do quarto módulo, durante cerca de 20 dias, dependendo do aluno e estudando não mais do que cerca de meia hora por dia, você já estará totalmente capacitado a ser um investidor de Bolsa de Valores bem sucedido. E no quinto e último módulo, para quem quiser se aprofundar ainda mais, você tem várias aulas bônus com cursos extras para quem quiser se aprofundar nos temas como análise fundamentalista com cerca de 10 horas de aula, para aqueles que querem se tornar analistas financeiros ou escolher sozinhos suas próprias empresas. Outro curso extra incluído é o de análise técnica e gráfica, para quem quiser conhecer o day trade a fundo e entender definitivamente porque ele não é a melhor estratégia para se operar no mercado de ações. Temos também dentro do curso, um curso de opções, uma prática especulativa não recomendada e muito difundida, mas que também colocamos no curso para que você conheça e entenda todos os tipos e formas de se operar nesse mercado, tudo em um único curso completo. Vai aprender também aulas importantíssimas sobre educação financeira, tipo como pensar como os ricos, como sair das dívidas, entre tantas outras. Durante todo o curso você pode fazer perguntas à equipe de professores, interagir com os colegas e ao final você ainda tem um período de consultoria particular direto com o professor Marcelo Veiga ou um dos professores de nossa equipe. Todo aluno tem também acesso à assinatura do Guia de Ações da Bolsa de Valores Brasileira com desconto vitalício de 30% para sempre e acesso gratuito ao nosso grupo exclusivo de alunos do Facebook. Dúvidas técnicas sobre acesso e pagamento você resolve com a nossa equipe via WhatsApp, que estará sempre no final da página oficial do curso, onde você deixa sua mensagem e nós responderemos no tempo possível sempre a todos. Para acessar seu curso de forma mais fácil, use a página oficial do curso comoenriquecernabolsa.com.br e clique no botão login no alto à direita. Se esqueceu a sua senha, clique em esqueci a senha. Você pode assistir pelo computador, tablet ou smartphone, onde pode instalar o aplicativo Sparkle da Hotmart, onde você tem acesso ao curso e ao Guia de Ações, mesmo offline, se você estiver sem sinal de internet. Dúvidas e sugestões serão sempre muito bem aceitas nos comentários da área do aluno. São com elas que nós construímos sempre um curso melhor a cada dia. Enfim, você vai sair desse curso sabendo tudo sobre Bolsa de Valores, a Bovespa, sobre o mercado financeiro, tudo de forma fácil e agradável, onde até mesmo uma criança aprende. Índices de mercado, tipos de ações e proventos, subscrições, as vantagens da volatilidade no mercado brasileiro, como acelerar o crescimento do seu patrimônio em ativos de Bolsa, os setores da economia bons para investir, quais ações comprar, quando comprar, quais as empresas que são as boas do mercado, quais são as informações que são manipuladas e em quais podemos confiar. Enfim, você está no lugar certo, na hora certa para iniciar uma mudança radical para muito melhor em sua vida financeira. Bem-vindos ao mundo fascinante dos que sabem fazer seu dinheiro crescer e trabalhar para você. E para começar as aulas, saiba que tenham a certeza de que ao final desse curso você vai encontrar uma nova e renovada esperança de viver. Deus abençoe você e vem comigo nessa.